Foi aberta hoje aqui em Brasília a Semana Nacional para a Promoção da Negociação Coletiva. A meta da semana é debater ideias e estabelecer o diálogo entre governo, trabalhadores e empregadores para fortalecer as relações no ambiente de trabalho. A Semana Nacional para a Promoção da Negociação Coletiva acontece em todo o país em comemoração aos 71 anos de apoio do Brasil à Convenção que fortalece o direito de sindicalização e de negociação trabalhistas. No evento de abertura, foi lembrado o surgimento dos primeiros movimentos sobre o tema no Brasil, que começaram no início do século XX, onde as condições de trabalho eram exaustivas e os trabalhadores tiveram que se unir na defesa das injustiças e desigualdades no mercado de trabalho. A ideia é para fazer uma referência a essa data histórica e os desafios da negociação coletiva do Aravante. É importante salientar que a semana terá sequência em dezenas de eventos regionais que estão sendo promovidos pelas superintendências regionais do trabalho, com apoio de sindicatos de trabalhadores e empregadores pelo Brasil afora. A ideia do encontro é valorizar a negociação coletiva entre governo, empregados e empregadores para promover um ambiente de trabalho democrático, digno e justo. Nós terminamos o ano 2022 com 9,2%, ou seja, apesar de um crescimento da população ocupada, expressivo, entre 2012 e 2022, em 10 anos, houve um decréscimo da taxa de sindicalização. O sindicato precisa ser representativo, o sindicato fraco não serve para nada. O sindicato é igual o Estado, tem que ser forte. E aqui eu estou falando do sindicato de trabalhadores e de empregadores. A negociação, a representação sindical de trabalhadores e empregadores é um dos pilares democráticos de qualquer democracia. E o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, assinou o portaria que regulamenta o decreto que trata da igualdade salarial entre mulheres e homens, dando transparência salarial e critérios remuneratórios. A portaria foi publicada hoje no Diário Oficial da União e começa a valer a partir de 1º de dezembro. Obrigado. Obrigado.